Oi gente, bom, a videoaula de hoje é um pouquinho diferente, ela é mais parecida com aquela minha videoaula de plugins em afins. Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns vídeos que eu uso e como eles se chamam e como usar eles de forma correta. Bom, existem três tipos de vídeo que são parecidos com texturas. Bom, em primeiro lugar são os spurkles, que são aqueles vídeos com fundo preto que tem uns brilhozinhos, que tipo, exemplo esse daqui, ó. Ou essas bolinhas, ou essa estrelinha aqui, isso são spurkles. Esse daqui, que também tem uma tonalidade de rosa e umas pluminhas voando, assim, umas flores. Esse outro de estrela também. Esses são spurkles. Bom, texturas, ou texture em inglês, não sei se pronuncia de forma correta, são esses vídeos assim, parecidos com aquelas texturas que eu falei pra vocês na videoaula de textura. Eles são assim. E background são vídeos, assim, únicos, assim, que não dá pra você modificar eles. Eles são de uma cor só e pronto. Esse é um background, esse é um background, esse é um background. Bom, então eu vou começar a falar sobre os spurkles e a forma como usar eles. Eu vou arrastar aqui um vídeo de estrelinha. Aqui pra nossa track. E vocês estão vendo que ele é preto, né? Eu vou alinhar, assim, de acordo com como eu vou usar. E agora ele é preto. Como eu faço pra aplicar ele ao meu vídeo pra ficar legal? Eu vou aqui em Composite Mode. E marco essa opção aqui, Lighting. Não sei pronunciar direito. Bom, aí pronto. O vídeo fica dessa forma. Agora, vamos arrastar outro vídeo aqui. Deixa eu pegar um aqui, deixa eu ver. Esse daqui. Vídeos em tons de preto, dá pra você usar essa opção. Os vídeos que são com fundo verde, você vai ter que usar o Chroma Key. Então a gente vai alinhar aqui. E eu vou aplicar o Chroma Key. Bom, eu não vou ficar ajustando ele de forma correta, porque vai demorar muito. Mas só pra vocês terem uma noção. Eu tenho aqui alguns vídeos que são de sites pagos, que eu tiro a marca d'água. Eles disponibilizam pra download, mas fica aquela marca d'água no meio. Então eu quero indicar também alguns sites pra vocês, que contenham vídeos desse tipo, pra vocês poderem fazer as suas montagens e editar os seus vídeos da forma que vocês preferirem. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o Pond5. Pera aí. Vamos voltar aqui. Eu pesquisei por textura, ou você pode pesquisar pelo que você quiser, assim. Pela pronúncia que você preferir. E eu vou pesquisar agora por Spurkle. Aí vai aparecer vários vídeos, como eu falei pra vocês, que tem brilhos, que tem uns efeitos bem coloridos. Se você passando o mouse assim e deixando o mouse aqui, vai aparecer o preview do vídeo. Aí depois você clica, você precisa ser cadastrado pra baixar. Aí você clica. E você baixa o vídeo. E aí usa de boa. Se você quiser tirar a marca d'água ou não. Tem lá seus truques, né? Bom, agora vamos pro segundo site. Esse é em português. Só que esse tem, a maior parte do site é backgrounds. Ou também, uns vídeos que já vem com fundo. Você também pode encontrar vídeos desse tipo no foreshared. É só pesquisar como você pesquisa nesses sites aqui. E agora vamos falar sobre o Artbeats. Bom, eu pesquisei aqui sobre Spurkle. E aqui, você passando, também tem um preview. Bom, eu vou testar aqui, baixar qualquer um. Eu já tenho alguns desse site que estão em outra pasta. Esse não precisa de cadastro pra baixar. Só que, tipo assim. Pera aí. Vamos pesquisar por textura. Só que, tipo assim. Eu tava tentando baixar agora pra mostrar na videoaula pra vocês. E eu não tava conseguindo. Vou ver se agora eu consigo baixar. Pera aí. Apareceu nada legal aqui. Vamos por... Vou baixar qualquer um aqui só pra ver. Tomara que pegue dessa vez. Lembrando uma coisa, que pra esses tipos de vídeo pegarem no seu Sony Vegas, como eu sempre falo, é preciso vocês terem os codecs adequados pra isso. Que geralmente são o Kicktime e o Kalite. Bom... Esse deu. Deixa eu ver se ele funfou. Funfou. Agora, eu arrasto pro meu Vegas. Como ele tem fundo preto, e eu já apliquei o Light, ele aparece. Daí eu vou aqui no Event.com.br e alinho. Pronto, esses são os sites que eu conheço, que eu tô indicando pra vocês. Se alguém aí tiver algum site que conhece, deixa no comentário pro pessoal ver. E eu espero que vocês tenham entendido essa minha videoaula improvisada. Tchau.